Vamos começar 2024 sendo afiliado. Vou mandar uma dica aqui. Comece sendo afiliado na gringa. João, mas por que afiliado na gringa? Porque na gringa você tem a possibilidade de ganhar comissões em dólar, ou seja, 5 vezes mais comparado ao nosso real brasileiro. Mas João, eu não sei falar em inglês. Fique tranquilo, você não precisa falar outro idioma para anunciar na gringa. Você pode utilizar tradutores gratuitos. Mas João, precisa de muita verba para anunciar na gringa? Não. A vantagem de você anunciar na gringa é que você pode anunciar em reais e ganhar suas comissões em dólar. Por isso é muito bom ser afiliado na gringa. Você pode ganhar 5 vezes mais. Então, conforme prometido, eu vou criar uma campanha aqui no passo a passo no Google ODS para iniciantes que querem começar a ser afiliado na gringa. Então, bora para o vídeo, bora para o conteúdo. Fala pessoal, aqui eu já estou na tela do meu computador. Vou falar um pouquinho aqui dessas três plataformas, que são as três plataformas que eu mais utilizo aqui. Eu já falei muito delas aqui no meu canal. Aconselho você também, fortemente, dar uma olhadinha aqui na playlist, onde eu tenho vários vídeos para afiliados na gringa. Se você é iniciante, dá uma olhadinha lá. Com certeza, alguns vídeos lá podem te ajudar nessa trajetória. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a Byguts, certo? Que é uma plataforma aí da gringa. Nós utilizamos muito. Eu tenho a plataforma aqui também da Clickbank, certo? Já falei dessas plataformas aqui. E tem a plataforma aqui também da Digistory 24, tá? Eu escolhi essas três plataformas aqui só para dar o exemplo para vocês. Já aconselho você fortemente se cadastrar nessas três plataformas. Por quê? A Clickbank aqui, por exemplo, é uma das maiores plataformas da gringa, certo? Ela tem mais de 20 anos de mercado. A Byguts também é uma plataforma bem grande aqui na gringa, né? Dando um exemplo para você. Se você já é afiliado no Brasil, um exemplo, tá? A Clickbank seria como se fosse a Hotmart para nós aqui no Brasil. E a Byguts seria como se fosse a Monetize. Então, são uma das duas maiores plataformas da gringa. Como no Brasil existem outras plataformas, na gringa também existem outras plataformas, tá? Que nem no Brasil existe a Qify, a Bripe, entre outras, né? Na gringa também existem inúmeras plataformas aí para você estar se afiliando. Mas eu aconselho você fortemente, pelo menos nessas três aqui, você se afiliar. Na Digistory 24, você vai conseguir a filiação mais fácil. Na Clickbank, também consegue a filiação. Ela vai te pedir ali alguns requisitos. E na Byguts também alguns requisitos para você se afiliar, certo? Mas eu aconselho você ir nas três plataformas aí, você estar se afiliando no mínimo nessas três aqui. Tem a MaxWeb também, que é muito boa, tá? A MaxWeb é bem legal. Aconselho você estar se afiliando aí no mínimo nessas três plataformas para você ter bons produtos para anunciar. Então, vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Aqui é a Byguts. Então, aqui nós temos o Marketplace, né? A área onde você escolhe os produtos para anunciar, certo? Normalmente, nas primeiras páginas aqui, são os produtos mais vendidos, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês. Então, aqui a Byguts, ela é muito forte em produtos encapsulados, né? Em produtos físicos, tá? Então, a Byguts é muito forte nessa área, né? Aqui eu estou mostrando para vocês só a primeira página. Aqui a Clickbank também, tá? A página deles lá, de produtos, tá? Também na Clickbank, eles são muito fortes em produtos de encapsulados. São os produtos mais vendidos nessas duas plataformas, são produtos encapsulados. E aqui é o Marketplace da Digistory 24, certo? Aqui também tem bastante produto digital, bastante infoproduto, né? Então, aqui você tem tanto quanto produto físico, quanto produto digital, né? Infoproduto também, certo? Então, essas três plataformas aqui que eu mostrei para vocês, que eu quis mostrar aqui rapidinho na entrada desse vídeo. Agora, nós vamos criar uma campanha, como eu falei no começo do vídeo, no passo a passo no Google DS para anunciar na gringa, certo? Então, vamos começar agora aqui, criar uma campanha no Google DS, no passo a passo, tá? Apertar os botões, você tem uma campanha no passo a passo para quem é iniciante. Vou passar algumas dicas aqui que pode te ajudar aí no seu começo como afiliado na gringa, certo? Então, vamos criar aqui, apertar os botões, usar uma estratégia aqui bem legal para começar a anunciar na gringa e ganhar essas comissões de fato em dólar. Mas antes de começar a apertar os botões, eu quero deixar um recado bem importante aqui para você. No primeiro link na descrição desse vídeo, tem um treinamento de Bing Ads e Google Ads para afiliado na gringa. Pode te ajudar aí na sua trajetória para ganhar suas comissões em dólar. Então, clica ali, dá uma olhadinha que esse treinamento é muito legal, certo? Então, aqui eu já estou em uma das minhas contas do Google Ads. Vamos subir uma campanha no Google Ads. Aqui no meu canal eu falo muito sobre Bing Ads também. Se você quer saber como criar uma campanha no Bing Ads, aqui no meu canal você vai encontrar também, tá? Hoje nós vamos falar aqui de Google Ads. Eu já escolhi um produto aqui, certo? Eu vou anunciar esse produto aqui, que é o Prostadine. Vou usar ele como exemplo para mostrar para vocês, tá? Lembrando que é como exemplo, né? Então, nessa campanha aqui eu vou utilizar uma Precel. O que é uma Precel? A Precel é a página que antecede a página de venda do produtor. Então, por que você utiliza a Precel? Eu utilizo o Precel para evitar levar os bloqueios, tá? Ajuda a evitar levar bloqueios nas contas de anúncios do Google Ads e do Bing Ads também. Quer dizer que eu não vou levar bloqueio no Google Ads ou no Bing Ads se eu estou utilizando a Precel? Não, você pode levar na suspensão, você pode levar no bloqueio, tá? Isso faz parte de quem está anunciando, né? Às vezes alguma frase, alguma imagem, alguma descrição que você utilizou na sua campanha, no seu anúncio, na sua Precel. Pode ali, o Google Ads ou o Bing Ads pode entender que está contra a política deles. Você vai tomar uma suspensão, aí você pode recorrer, tentar recorrer a sua conta. De fato, a Precel ajuda a você não levar esses bloqueios. Por quê? Porque às vezes a URL do produtor é uma URL que está marcada, né? Ou é uma URL lá, uma oferta lá, uma quebra de objeção que tem na página de venda, se é um produto Black, é muito agressivo, né? É um produto que não se enquadra dentro das políticas de divulgação ali do Google Ads, você toma suspensão. Então, você utilizando uma Precel, você evita, né? Ajuda você a evitar ali, a levar essas suspensões, esses bloqueios, tá? Então, eu utilizo uma Precel simples, tá? Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. É uma Precel simples do Prostadine. Eu já mostrei essa Precel aqui em outros vídeos pra vocês. Também tem um vídeo aqui que eu ensino no passo a passo a criar uma Precel igual a essa. Algumas pessoas dizem que no Google precisa ter uma Precel robusta pra evitar a levar bloqueios, né? O Google prefere, né, que o site seja mais completo, que essa Precel seja mais robusta pra você estar anunciando ali no Google e evitar a invasão de bloqueios. Eu utilizo essa Precel simples aqui, tem funcionado muito bem, tá? Mas você faz essa Precel conforme você desejar. Se você quiser usar uma Precel mais robusta, uma Precel simples que nem essa minha aqui, fique tranquilo. Lembrando que pode te ajudar na Precel, esses links aqui, ó, de termo de uso, de disclaimer, política de privacidade, todos têm que ter links clicáveis na sua estrutura, tá? Eu falo muito sobre isso ali no vídeo onde eu crio o Precel. Não vou me aprofundar muito aqui na Precel, pra não ficar muito longo esse vídeo, tá? Se você quer saber mais sobre o Precel, assiste o vídeo lá, vai ser bem legal, tá? Então aqui, a Precel, eu tenho os botões onde já vai me direcionar pra página de vendas do produtor. Aqui os botões, tá? A pessoa acessou a minha campanha lá, acessou o meu anúncio, vai clicar aqui e já vai cair na página de vendas, tá? Então aqui, nós vamos criar uma campanha utilizando o Precel. Antes de começar, eu vou entrar aqui nas ferramentas e vou em planejador de palavras-chave. Como eu vou anunciar esse produto aqui, que é o Prostadine, eu quero ver aqui o volume de pesquisa. Por quê? Porque esse aqui pode definir, ele pode definir pra mim a minha estratégia que eu vou criar aqui no Bing Ads. Por quê? Já vou te explicar agora, tá? Prostadine, botei o nome do produto. Vamos pesquisar aqui qual o volume, né? Vamos editar aqui a localização, vamos botar Estados Unidos, que é o país que eu vou anunciar, Estados Unidos. Vou retirar o Brasil aqui, vou salvar. Pronto. Aqui ele já me deu o nome Prostadine, tá? Que é o nome do produto, que é o termo de pesquisa que eu vou utilizar aqui. Ele já me deu aqui, ó, que tem uma alta pesquisa, ó, de 10 a 100 mil, certo? De 10 a 100 mil. Aqui nos últimos 12 meses, vamos ver no último mês aqui, tá? Último mês, ó. De mil a 10 mil, certo? Então, ele tem uma boa, um bom volume de pesquisa, né? De mil a 10 mil mês, tá? Então, ele tem uma palavra do produto, o nome do produto tem um bom volume de pesquisa no mês, tá? E isso é muito importante você descobrir. Tem alguns produtos que você vai anunciar aqui, vai ter 100, 200, 500, abaixo de mil, né? Abaixo de mil pesquisas mesmo. São produtos que vão rodar mais lento, tá? Então, isso pode definir a estratégia que você vai tratar na sua campanha, tá? Aqui eu já entendi, então, que o Prostadini tem de mil a 10 mil pesquisas mesmo, tá? Isso aqui é só uma média, uma métrica que o Google me dá, tá? Não é uma ciência exata, até porque não é atualizado em tempo real isso aqui, tá? Mas eu tenho uma noção de mais ou menos como é que é a pesquisa desse produto na plataforma do Google ADS, tá? Então, aqui ele tem de mil a 10 mil. É um bom volume de pesquisa, tá? Então, vamos lá, vamos fechar aqui e vamos voltar lá para o início. Vamos começar a nossa campanha. Então, vamos começar aqui uma nova campanha. Vai ser uma campanha de vendas, certo? Aqui eu não vou adicionar nada, vou clicar em continuar. E vai ser uma campanha de pesquisa, certo? Uma campanha para a rede de pesquisa, certo? Eu estou utilizando o layout antigo aqui do Google, tá? De repente, o layout para você pode estar um pouquinho diferente, mas os botões aqui são o mesmo, tá? Teve uma nova versão, atualizou agora. Então, o layout pode estar um pouquinho diferente. Fazer a campanha de vendas, aqui pesquisa, rede de pesquisa, certo? Eu vou botar aqui visitas ao site e vou botar aqui site da minha empresa, que vai ser o meu site lá da minha página de vendas, tá? Beleza? Aqui somente nomenclatura, vou botar aqui campanha, certo? Aqui é somente nomenclatura, né? Eu gosto de botar aqui, às vezes, o nome do produto, a data que eu estou gravando, a data que eu estou subindo esse produto, ou a plataforma também, né? Ou se tem algum dado específico, se eu estou anunciando por algum estado específico, né? Alguma coisa do tipo, eu posso pôr aqui para ter uma organização das minhas campanhas, tá? Continuar. Aqui eu vou fazer uma campanha de cliques, eu vou fazer uma campanha de cliques, né? Eu gosto de utilizar CPC manual, tá? Custo por clique manual, certo? Então, eu vou utilizar nessa estratégia aqui, CPC manual. Mas eu não consigo colocar aqui no início, eu consigo depois, eu vou mostrar para vocês lá no final. Eu vou editar essa campanha e botar lá CPC manual, tá? Então, eu vou botar aqui cliques, eu vou definir um valor aqui, vou definir um valor de R$8, tá? Valor mínimo de clique aqui e depois eu troco lá na frente, tá? Aqui eu não aperto mais nada, clico em Próxima. Aqui eu vou deselecionar rede de pesquisa e rede de display. Porque aqui diz, ó, se eu deixar selecionado aqui, ó, ele inclui parceiros de pesquisa, né? Incluir parceiros de pesquisa do Google. São sites parceiros aí do Google, eu não quero aparecer lá para os sites parceiros, eu quero aparecer somente para a rede de pesquisa do Google. O que isso quer dizer? A pessoa que pesquisa lá, Prostadine, na rede de pesquisa lá, nos Estados Unidos, o meu anúncio vai aparecer. Só quero aparecer para essa pessoa que pesquisou lá na rede de pesquisa. Eu não quero aparecer para os sites parceiros e nem rede de display, certo? Então, eu não vou selecionar aqui. O local, eu vou selecionar um outro local aqui, certo? Vou botar Estados Unidos, que é o estado que nós vamos anunciar aqui, ó. Estados Unidos, país, meta. E eu vou botar também aqui o Canadá, que é um país legal para anunciar, ó. Canadá, país, meta, certo? E eu gosto também aqui de excluir o Brasil, Brasil, país, excluir. Tecnicamente, ele não vai mostrar aqui, né, para o Brasil, porque já está aqui a regiões de segmentação. Mas, igual, eu gosto de botar aqui por garantia para excluir o Brasil, certo? Então, aqui Estados Unidos, Canadá, país de segmentação. Eu excluí o Brasil aqui para garantir que não vai aparecer para outras pessoas. E aqui, ó, opções de local, tá? Aqui, eu gosto de selecionar, ó, somente para pessoas que estão na sua região de segmentação ou que frequentam a área. Não quero anunciar que há pessoas que estão nas regiões de segmentação que frequentam a área ou que demonstram interesse nelas. Eu gosto sempre de selecionar aqui, né? Deixa mais específico só para os Estados Unidos mesmo que eu quero aparecer. Idioma, eu tiro aqui. Eu gosto de deixar todos os idiomas, porque, às vezes, o celular da pessoa lá pode estar em outra língua e ela está nos Estados Unidos, tem interesse no produto, então vai aparecer para ela lá o meu anúncio. Então, aqui eu gosto de deixar todos os idiomas, certo? E aqui, eu não mexo em mais nada. Só clico em Próximo. E aqui vai ser, então, as palavras-chaves, né? Que eu gosto de dizer aqui que é a parte principal. Aqui, o Google, ele já pegou o meu link do meu site lá e me deu a palavra-chave. Mas aqui é muito importante, é um passo muito importante para você cuidar aí, é o coração aí da sua campanha, né? É a parte mais importante onde vai realmente acontecer, né? Onde vai rodar a sua campanha. Então, é muito importante essa etapa aqui. Por isso que eu falei lá no início, para você saber o volume de pesquisas do produto, né? Da palavra, do nome do produto, que é o Prostadine. Então, aqui, ó, eu já tenho as palavras-chaves que eu vou testar nessa campanha aqui, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, Prostadine em frases e Prostadine em exata. Vai explicar aqui rapidamente, tá? Quando eu boto a palavra em frase, ela vai aparecer aqui em frase, né? Ela pode aparecer lá no Google quando alguém pesquisar o nome antes e o nome depois, tá? E aí, quando eu boto em exatas, vai, principalmente, quando a pessoa pesquisar o Prostadine lá, vai aparecer o meu anúncio, a minha campanha, né? E se você utilizar, por exemplo, Prostadine em aberto, eu vou dar muita liberdade para o Google, né? Para aparecer o meu anúncio. Então, como esse produto aqui tem um bom volume de pesquisa, eu não vou utilizar em aberto, eu não quero aparecer. Porque a pessoa pode digitar lá, reembolso Prostadine, review Prostadine, alguma coisa que não é relacionada ao meu objetivo ali de dar a pessoa com interesse de compra, né? Se ela fizer essa pesquisa, eu não quero aparecer para a pessoa que vai gastar a minha verba, certo? De forma errada. Então, eu vou utilizar palavras em frase, que é em aspas, palavras em exatas, que é em conchetes aqui, certo? Então, eu vou utilizar nessa estratégia aqui. Apesar de essa palavra-chave Prostadine ter um abôvulo de pesquisa, de mil a dez mil, essa minha campanha aqui, ela vai gastar mais rápido, ela vai rodar mais rápido, tá? Mas, se eu quisesse deixar essa campanha mais lenta, não quisesse que ela rodasse rápido, eu não usaria aspas aqui, usaria somente em exatas. E aqui, são palavras, né? Ó, Prostadine, review, Prostadine, order, né? Aqui, Prostadine, ó, eu vou traduzir aqui para vocês. Prostadine, oferta especial. Então, aqui são palavras, são palavras de intenção de compra, tá? São palavras com intenção de compra. Então, quando a pessoa pesquisa esse tipo de palavra aqui, eu quero aparecer, porque essa pessoa está procurando, está com a intenção de comprar esse produto, é nesse momento que o meu anúncio tem que aparecer para ela. Então, aqui, eu vou utilizar em exatas, tá? Porque eu quero aparecer para a pessoa que exatamente pesquisou isso aqui, ó. Especial oferta Prostadine, até a oferta especial do Prostadine. Então, meu anúncio vai aparecer. E aqui, eu vou testar em frase, em exatas, esse produto aqui também, tá? Nessa campanha. Então, teste, de conforme a campanha for rodando, eu decido se eu vou fechar ela ou abrir um pouco mais, tá? Então, eu vou começar nessa campanha com esses testes aqui, porque ele é um produto que tem bastante volume de pesquisa. Se esse produto não tivesse tanto volume de pesquisa, né? Mais de mil, de 10 mil ali, vai ter um bom volume de pesquisa, talvez eu usaria todo ele em exata, abriria mais ele, eu usaria todo ele em frase ou em aberto, dependendo do produto. Mas, nesse caso aqui, como o produto tem bastante pesquisa, eu vou deixar ele mais fechadinho aqui, em exata e em frase, certo? Então, eu vou utilizar essas palavras-chave aqui para a nossa campanha lá. Então, aqui estão as palavras-chave que eu vou utilizar. Coloquei elas ali. Beleza, vamos prosseguir. Então, aqui nós vamos começar o nosso anúncio, certo? Vamos por aqui o caminho, né? Então, pessoal, eu dei um corte rapidinho no vídeo aqui. Eu já botei os títulos, tá? Eu botei aqui caminho de exibição, tá? 50% off, order no, né? Comprar agora. Então, aqui os títulos também. O Google já me dá algumas opções pelas minhas palavras-chave, pelo link, né? Lá da minha pre-cell, tá? Aqui eu já botei os títulos. E aqui do lado ele vai me mostrando como é que está ficando, tá? Ó, eu gosto de utilizar sempre aqui nos títulos. Lembrando, é uma estratégia aí onde eu quero que apareça para a pessoa que está pesquisando e tem interesse de compra, tá? Então, aqui nos meus títulos eu vou utilizar essas frases também persuasivas, né? Como é a pessoa que está com a intenção de comprar. Por exemplo, aqui, ó. Prostadine, aqui, compra aqui com desconto. Prostadine em loja online. Prostadine, 50% de desconto hoje. Esse produto aqui, ele tem 180 dígitos de garantia. Então, eu gosto de botar a garantia. Eu gosto de utilizar aqui também o preço, tá? No pacote de seis potes, sai por 49 dólares, certo? Então, eu sempre vou utilizar títulos aí que remetem à intenção de compra, né? Frete grátis, os dias de garantia. Eu não vou usar frases de quebra de injeções ou frases que falam sobre o produto, né? Títulos, né? Falam sobre o produto. Sempre vai ser focada aí em uma forma persuasiva que chame a atenção na compra do produto, né? 180, a garantia, o desconto, loja online, desconto com pacotes, né? Então, eu sempre vou utilizar esses títulos aqui nas minhas campanhas. E na descrição também, ó. Get Prostadine, né? Pega aqui, compra aqui agora. Vou traduzir aqui pra você rapidinho. Vou traduzir aqui. Obtenha Prostadine com frases grátis e rápido. Você tem garantia de devolução de 100% do dinheiro em 100%. Então, essa aqui é a descrição que eu estou utilizando. Então, eu sempre utilizo essas objetivas aí, né? Com gatilhos pra pessoa que quer comprar, quer aproveitar ali o preço do produto. Eu não utilizo, né? Eu não vou dizer nunca, né? Eu não utilizo títulos aqui, aonde eu falo sobre a dor do produto Supreme, né? Porque a pessoa que está pesquisando ali, ela já conhece, né? Esse produto. Ela já tem interesse pelo produto. Então, aqui eu quero aparecer pra pessoa que realmente está buscando comprar esse produto. A dica. Meus títulos, minhas descrições vão ser focadas também nesse formato, tá? Então, aqui a qualidade também vai ser entre média e boa, tá? A qualidade dificilmente vai ser boa aqui, porque eu estou utilizando esses títulos aqui, como eu falei, pra pessoas que estão com interesse de compra e já focada aqui pra vender o produto, tá? Já é um título de uma oferta desse produto, tá? Aí ela vai entrar na minha Pricel e da Pricel ela vai pra página de vendas. Daí lá na página de vendas, se ela tiver alguma objeção, aí sim, lá vai ter as quebras de objeção de venda. Então, essa estratégia aqui, eu realmente quero aparecer a pessoa que já conhece o produto e tem a intenção de comprar esse produto. E na descrição também, tá? Aqui eu não aperto mais nada e eu clico em Avançar Próxima. Aqui o Google já me dá uma média que eu vou gastar de orçamento diário, uma média que ele me dá de clica aqui. Eu vou clicar em Próxima, vou avançar também. Já me liberou aqui, eu vou publicar essa campanha. Então, ali a minha campanha vai ficar em revisão. Assim que o Google fizer a revisão lá, ela já vai ficar ativa. Eu vou entrar em Configurações. Então, eu cliquei na campanha lá, cliquei em Configurações da campanha, certo? E agora aqui, eu vou entrar aqui em Lances, tá? Que a gente colocou lá, Maximizar Cliques, né? Mas eu quero fazer, como eu falei pra vocês, CPC Manual. Então, nós vamos clicar aqui e vamos clicar aqui, ó, em CPC Manual, tá? Cliquei em CPC Manual, vou clicar em Salvar. Pronto, vou voltar agora na minha campanha lá. Pessoal, eu tinha que fazer um corte aqui que eu precisei dar uma atualizada aqui na minha página que caiu aqui o meu servidor, tá? Então, como eu cliquei lá em CPC, em Configurações, tá? Quando eu boto em CPC Manual lá, eu preciso definir aqui um lance aqui da palavra-chave, tá? Como eu tinha que botar lá no início, eu vou deixar aqui em R$8,00, né? Então, eu vou clicar aqui em Salvar. Pronto, ficou em vermelho ali. Quando eu aumento muito o lance, ele pede pra clicar duas vezes em Salvar, tá? Pra confirmar. Agora, eu vou voltar pra minha campanha lá. Voltei aqui pra minha campanha. Aqui, o CPC Padrão Máximo aqui ficou de R$8,00, tá? Que era o lance que nós tínhamos feito lá no começo. O que acontece? Quando eu entro nas Configurações, em Lances ali, e boto CPC Manual, né? CPC Manual, onde eu defino o meu clique por lance, que eu quero definir manualmente. Não quero deixar que o Google defina, né? E ele vai deixar lá em 0,01 centavo o lance na palavra-chave. Então, eu tenho que entrar aqui e definir aqui o valor, né? Média ali do CPC Padrão, tá? Que eu vou deixar de R$8,00. E aqui, ele vai me mostrar cada palavra-chave, tá? Aqui você pode ver, ó, que está em R$8,00, tá? Por que eu botei R$8,00? Porque eu quero participar do leilão, né? Já botei um valor a mais aí, porque eu quero participar aí do leilão nas palavras-chave, tá? Que vamos ter bastante concorrência de leilão. Aqui está dando bastante baixo volume de pesquisa, mas fique tranquilo, vai rodar igual a campanha, tá? Por que eu utilizo o CPC Manual? Que nem aqui, o nome do produto, como ele tem bastante pesquisa em exata, eu vou deixar, em aspas, eu vou deixar os R$8,00. Mas aqui, por exemplo, a order pro Cittadini, que é uma intenção de compra em exata, eu posso aumentar esse por uma aqui, ó. Eu posso entrar no leilão a R$12,00 o valor da palavra-chave. Vou salvar aqui, ó. Por que? Esses nomes aqui, ó, com o que eu estou botando aqui, são pessoas que estão com intenção de compra. Então aqui, vamos editar aqui de uma vez só, lance de CPC Máximo, eu vou botar R$12,00 em todas, aplicar, vamos aplicar aqui, pronto. Deixa eu fechar aqui, ó. Ó, nessas palavras-chave, eu quero pagar mais, maior o lance, porque são pessoas que realmente estão com intenção de compra, tá? Então nessas aqui, eu vou pôr ali a palavra-chave R$12,00, né? Porque eu quero aumentar o leilão, quero concorrer no leilão maior aqui, nessas palavras-chave aqui, palavras-chave em exatas, em intenção de compra, tá? A pessoa que realmente pesquisou ali pro Cittadini order, é porque ela está com intenção de compra, né? Muito mais que uma pessoa que está pesquisando aí o nome do produto aqui, em alguma outra frase, tá? Então aqui eu deixo o lance de R$8,00, e nessas palavras-chave que são mais com intenção de compras, né? Mais objetiva pra pessoa que está querendo comprar o produto, ou saber mais se o produto, eu aumento o leilão. Aí agora aqui, depois que o Google aprovar, eu vou deixar rodando essa campanha e vou vendo como é que vai ser, como é que ela vai ser o proceder aí dessa campanha, como é que ela vai rodar, né? Eu posso aumentar aqui ou diminuir, né? Aí o Google vai me dando algumas métricas, conforme for rodando aí eu vou entendendo se eu deixo de aumento ou diminuo esse valor aqui de lance de palavra-chave, tá? Mas essa aqui é uma sacada que eu utilizo, que eu gosto de utilizar no Google ADS, é CPC manual, onde eu defino o valor por palavra-chave, tá bom? Então aqui eu coloco no nome do produto, eu deixo um valor um pouco menor, e nas palavras realizadas aqui, onde a pessoa tem intenção de compra, eu coloco um valor maior, certo? Certo, pessoal? Agora eu vou deixar minha campanha rodar, aí depois eu vou fazer análise das métricas, para entender se eu aumento ou diminuo os valores aí nas palavras-chave. Eu posso aumentar por palavra, eu descobrindo aí qual palavra que vai me trazer mais retorno, vai de fato fazer venda, eu posso aumentar o lance, a que me der mais retorno, eu vou ajustando, analisando as métricas. Esse foi o vídeo de hoje, com um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu passei aqui como você faz apertando os botões, uma campanha no Google ADS, e apertando os botões, utilizando o CPC manual. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Toda semana aí eu estou postando conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.